Só de lembrar que tudo foi ilusão Uma brincadeira com meu coração Eu não vou voltar atrás, sofri demais Você pedia, eu te dava um carinho Pra ir na balada, eu já dava um jeitinho Mas agora é o fim de tudo, tô solto no mundo E você tem que aguentar O gato dela tá na rua, em cima do muro Enquanto ela fica em casa, num sono profundo Foi você quem quis assim, não pensou em mim Você vai ter que me aguentar Enquanto ela dorme cedo, eu tô na gandaia A noite agora é uma criança, só rabo de saia Foi você quem quis assim, não pensou em mim O que passou não voltará Só de lembrar que tudo foi ilusão Uma brincadeira com meu coração Eu não vou voltar atrás, sofri demais Você pedia, eu te dava um carinho Pra ir na balada, eu já dava um jeitinho Mas agora é o fim de tudo, tô solto no mundo Você tem que aguentar O gato dela tá na rua, em cima do muro Enquanto ela fica em casa, num sono profundo Foi você quem quis assim, não pensou em mim Você vai ter que me aguentar Enquanto ela dorme cedo, eu tô na gandaia A noite agora é uma criança, só rabo de saia Foi você quem quis assim, não pensou em mim O que passou não voltará O gato dela tá na rua, em cima do muro Enquanto ela fica em casa, num sono profundo Foi você quem quis assim, não pensou em mim Você vai ter que me aguentar Enquanto ela dorme cedo, eu tô na gandaia A noite agora é uma criança, só rabo de saia Foi você quem quis assim, não pensou em mim O que passou não voltará